Isso é o fim do mundo, é o cúmulo do cúmulo, cara, não dá mais, eu tô rindo aqui pra não ter um ataque de desespero, um ataque de fúria pra falar a verdade, porque é inadmissível a que ponto, a que ponto chegamos? A que ponto uma pessoa que não tem moral pra porra nenhuma, uma pessoa que não tem moral pra falar de ninguém, vem a público, através, lógico, de suas redes sociais, falar um monte de merda, querer dar lição de moral, sendo que não tem moral pra isso? É o cúmulo, cara, esse pessoal do outro lado é sem noção, cara, não tem juízo, é muito cara de pau, é inacreditável, simplesmente uma lacradora famosinha e global, lacradora, veio querer lacrar pra cima do jogador Neymar, só que ela sofreu as consequências, sofreu as consequências, foi humilhada, foi destruída, destruída, e vamos revelar que vamos, na verdade, desmascarar essa moça, essa senhora, na verdade, porque ela já é uma senhora, já é uma senhora e vem se prestar a esse papelão, e eu vou trazer, vamos debater isso aqui no vídeo de agora, cara, tá? Que loucura, que loucura, mas antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, Então, ó, vai sentando o dedão no like, se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações Bom, nesta última quinta-feira, tivemos aí uma hipocresia do tamanho desse mundo, do tamanho desse universo, é inacreditável, a atriz, ex-atriz, porque a coitada já não é contratada mais pra nada, global, ou não sei se é global ou se não é mais, Mas é uma frustrada simplesmente a tal de Luana Piovani, Luana Piovani, falou um monte de coisa, desceu, desceu o sarrafo pra cima do Neymar, falando um monte de asneira, atacando o jogador Neymar como jogador, como ser humano e como pai Aí eu quero saber que moral ela tem pra falar de alguém, atacar alguém, querer dar lição de moral, que moral que essa mulher tem pra isso, mas deixa eu trazer pra vocês o que que tá acontecendo Eu vou trazer, olha só, o que que essa mulher falou, falou, atacou o Neymar, vamos conferir Claro que fez, claro que fez, senão ele não era quem ele é hoje Gente, mas como é que uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu dessa maneira? Sabe o que que me parece? Quase um plano infalível que alguém fez na carreira desse garoto Pra que tudo, de repente, depois do ápice, fosse ao chão Como consegue fazer tanta merda? Como consegue ser tão mau caráter, né gente? Porque são muitos históricos, não vou ficar aqui puxando pra gente lembrar quanta merda grave Esse garoto, que de garoto não tem porra nenhuma, já fez Então faz um favor, pra todos nós brasileiros, eu já fiz Vai lá, vota contra a privatização das praias e raciocina Cada vez que você for dar um like em qualquer coisa que esse estrupício aparecer Dá uma puxadinha aí pela memória, pensa Você queria que a sua filha casasse com ele? Você queria que a sua filha tivesse um filho com ele? Bom, talvez as pessoas que pensam na quantidade de dinheiro que ele tem Diga sim, mas só uma mãe sabe o que dinheiro nenhum ajuda na nossa exaustão mental Na nossa dor diária de ter que lidar com uma situação onde o pai é um escroto Não adianta dar dinheiro não, tá gente? Porque os buracos são muito outros Não adianta você só ter a casa, a escola paga e o motorista E não ter exemplo Que foi isso que meu pai e minha mãe me deixou Me deixou não que eles não foram embora ainda, mas eles fizeram questão de me deixar como legado Dignidade Ele é um péssimo exemplo como cidadão Ele é um péssimo exemplo como pai E ele é um péssimo exemplo como homem Como marido, como companheiro Péssimo Mas péssimo, péssimo Se ainda estivesse bombando, né? Na carreira Não, mas a gente já tem até a brincadeira De que quando cai já coloca o nome dele naquele jogador que tá caído sempre Não dá mais like não Não dá mais like Você que tá aí, que pensa, que raciocina Que é um ser pensante, não é um ser conduzido Não é um ser considerado rebanho Você que pensa, você que raciocina Você que consegue não ser a maioria conduzida Raciocina Ele é o CUL Da cobra Ah é Gente, já tô com meu cafezinho na mão E eu tô aqui me colocando num desafio Eu vou tentar explicar, desenhar, né? Pra vocês Num story só Não sei se vou conseguir Porque já tive uma amiga minha Que veio aqui e me escreveu falando que ele é um ótimo pai Gente, pode ser que a mulher que ele esteja Ache ele um ótimo pai Mas a gente precisa ter discernimento pra entender Que ela tá vivendo uma fantasia, né? Ela tá achando que ela tá vivendo uma coisa boa Alguém que traia uma mulher grávida Três vezes durante a gestação Não pode ser um bom pai Porque não tá levando em consideração nenhuma a mãe dessa criança Entendeu? Não tem respeito por ela Não imagina Vocês sabem o que é gestar uma vida? Vocês têm ideia da dor que deve sentir? Eu não sei, nunca vivi isso Mas eu tenho meu lugar de fala Porque eu vivo muitos problemas Que as pessoas acham que não são meus Quando um pai faz mal pra uma mãe Ele tá fazendo mal pro filho, gente Vocês não entendem isso? Desculpa, mas eu não consegui Uma mãe que chora sozinha no travesseiro à noite Ou que chora no chuveiro pros filhos não verem Que está extremamente exausta mentalmente Ou que o pai fica bravo por isso ou por aquilo E resolve diminuir a pensão Ou resolve não pagar a pensão no dia Ou resolve não pagar a pensão E eu tô falando isso tudo de lugar de fala Porque eu já vivi tudo isso Não exatamente tudo, né? Enfim, mas eu sei do que eu tô falando Eu sei mesmo do que é uma mãe exausta E tendo que tá sorrindo E tendo que tá cuidando dos filhos E tendo que tá fazendo as coisas Toda que uma mãe tem que fazer Então essa menina acha que ele é um bom pai Mas ela não sabe Ela tá com a régua errada Alguém que não respeita Não valoriza Não considera Não cuida Não zela Da mãe de um filho Não é um bom pai Porque não tem como você ser bom Pra criança Sendo ruim Pra mãe dessa criança Que é quem cria Quem amamenta Quem dá amor E pra finalizar aqui Três é um número ótimo Vocês imaginam Que deva ser bom Ser humilhada Nacional Barra internacionalmente Porque A cada traição dele Todo mundo fica sabendo Você imagina O tamanho do copo de fé O barra Vergonha Humilhação Que essa mulher Bebeu Ou mulheres em geral Bebem Enquanto gestam Vocês acham que isso pode fazer bem Pro bebê? De verdade? E eu vim aqui dar esse esclarecimento Porque eu tive uma amiga Que me escreveu Falando Não, mas ele é um ótimo pai Ela diz pra todo mundo Que ele é um ótimo pai Eu falei pra você ver Como a coisa do rebanho É forte Pra você ver Como a gente pode ser cega Mesmo tanto de olho aberto Ela não sabe O que é um bom pai Um bom pai Jamais Faria isso com ela Gestando Três traições Gente Nenhuma Nem zero Bom dia pra vocês Bom feriado Aí eu pergunto Aí eu pergunto De novo Atacar Luana Piovani Esqueceu Neymar como pai Que moral Que moral que essa mulher tem Me diz Essa mulher é exemplo de que? Pra falar a verdade O que é Luana Luana Piovani Se você tá vendo esse vídeo aqui Você é exemplo de que? Pra sociedade É exemplo de que? É pro seu próximo Sendo que você já traiu É mãe Já traiu Uma traição pública Onde todo mundo ficou sabendo Você assumiu essa traição Que moral você tem? Você é brigada com seu ex-marido O pai dos seus filhos O pai dos seus filhos Que exemplo você tá dando Pros seus filhos Ser brigada com o pai deles Hã? E outra coisa Recentemente Como o próprio Tiago Asmar Falou aí Você declarou que toda vez Que você acorda de manhã Você vai lá e Fuma um baseado Porra Que exemplo maior ainda Você dá pros teus filhos Puta exemplo como mãe Maconheira Que acorda de manhã Pra fumar maconha Ainda assume isso Pra todo mundo Sendo que teus filhos Estão sabendo também disso Aí você vem querer Dar lição de moral Vem querer dar exemplo De como criar um filho Porra Vem querer dar lição de moral De como criar um filho Tá de sacanagem Luana Piovani Me diz Tu tá de sacanagem Com certeza Tu fez esse vídeo Como o próprio Tiago Asmar Falou aí Foi bem observado Com certeza Tu tava azurada Tu tava em maconhada Tava na nóia Porque era de manhã Tinha acabado de acordar Deu um teco Fumou um E foi falar esse monte de merda Atacar o Neymar Inclusive Se o Neymar quiser te processar Ele pode E se eu fosse O Neymar processava Eu Cara Sinceramente Eu tenho as minhas Críticas Pra cima do Neymar Tem muitas coisas Que ele faz Que eu não gosto Que eu não gosto Inclusive Essa última Agora uma brincadeira Sem graça De tá furando o pneu Do amiguinho Pneu do carro Uma brincadeira Sem noção Só que eu não posso Vim aqui E misturar as coisas Porra Neymar Sacanagem Isso que tu fez Furando o pneu Do carro Do teu amiguinho Tu é um péssimo pai Tu não cuida bem Dos teus filhos É sem noção Se eu viesse falar Um negócio desse Misturar uma coisa Com outra Que não tem nada a ver É o que a Luana Piovani fez Criticando o Neymar Atacando o Neymar E vem dizer que o cara É um péssimo pai É um péssimo marido Ela convive com o cara Pra saber Ela convive com o cara Pra saber E o Neymar Não deixou barato E mandou essa aqui Rapaziada É Acho que abriram a porta Do hospício aí Soltou uma louca aí Que não solta Meu nome da boca É quem trabalha No hospício aí Que ela tava Por favor Vai atrás dela Que tá complicado Acho que ela tá Querendo alguma coisa Comigo Não é possível Não tira Meu nome da boca Incrível Quer ser famosa Filha Tempo já foi Já Porra Era uma ótima atriz Porra Não tem nada Pra falar de você Mas agora Tem que enfiar um sapato Na tua boca Porque você vai falar merda Outra coisa Quer falar do meu caráter Tu nem me conhece Não sabe de onde eu vim Não sabe do que eu passei Não sabe do que eu No meu dia a dia Não sabe de nada Quer falar dos meus filhos Tô te entendendo Nunca falei nada Dos seus filhos Sempre tratei os seus filhos Muito bem Por sinal me adora Não sei porquê Agora você não pode falar Da minha Da minha criação Da minhas crias Isso você não pode falar não Se você quiser o telefone Das mães aí Dos meus filhos Eu te passo Não tem problema nenhum Pergunta pra ela Se sou mal pai Toma vergonha na tua cara Tem mais de 50 anos Quer vir lacrar na internet Tá pensando que você é quem Vai pro caralho É isso cara É isso Chega um ponto Que a pessoa Não aguenta mais Tem que vir a público Rebater Uma pessoinha como essa E o Neymar não tá errado Tá certíssimo Cara Dessa vez eu tô Totalmente do lado do Neymar Totalmente do lado do Neymar Como eu falei Uma coisa é você criticar o cara Como jogador Etc Outra coisa é você vir No pessoal do cara Vim atacar ele como pai Como marido É muito sem noção Uma pessoa dessa É muita maconha na cabeça É muita droga aqui Por isso que eu falo Senhores Senhoras Adolescentes Que assistem aqui O meu canal Crianças Se assistem aqui O meu canal Ou mesmo vocês Pais Que estão assistindo aqui Eduquem seu filho Se eduquem Não usem drogas Droga não faz bem Droga faz mal Só faz mal Se você não quer Virar uma Luana Piovani Da vida Não use droga Aconselhe seus filhos Fiquem longe Dessas merdas Fiquem longe Das drogas Beleza? Fiquem longe Dessa merda Que isso só faz mal Aí você Vai usar droga E vai se transformar Vai virar uma Luana Piovani Na vida Que acorda de manhã Pra falar merda Falar um monte de bobagem Porque ó Não tem mais neurônios Não tem mais cérebro Tá tudo destruído Pela droga Pela maconha Sabe lá mais o que Que ela usa Entendeu? Aí vem querer Ser exemplo de alguma coisa Não dá, né? Não dá, cara Pelo amor de Deus Para o mundo Para tudo Para tudo que eu quero ir embora Já deu Porra, é cada uma, né? É cada uma Então ó Já comenta aqui embaixo Deixa a opinião de vocês Pro que foi mais este vídeo Aqui no canal Meio da Fla Espero que vocês tenham gostado Então é isso Até a próxima Saudações